Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e sejam bem-vindos ao Rust! Pois é pessoal, nós estamos aqui de volta com o Rust, mas hoje estamos em single player, não quer dizer, estamos jogar sozinhos. Mas num server ou multiplayer, como é óbvio, um jogo só tem multiplayer, por isso sim. Estamos num server, aqui sozinhos a jogar, com um server que eu procurei de forma completamente random, que foi o primeiro server que me apareceu à frente e eu comecei aqui a jogar. Já tinha sorte de estar cheio de russos, é só conversa de russos e onde há russos, vai ver, porcaria. Bom, só jogar esta pedra fora que não é preciso para nada e eu só já comecei a construir a minha casa. Eu comecei a recolher a minha meia dúzia de recursos, só mesmo para fazer parte rápida da minha casa. Vamos continuar aqui a fazê-la, vamos pôr aqui mais uma fundação, aqui assim, acho que aqui vai dar, não vai? Olha aí, olha aí, deixa eu por aqui mais longe, aqui assim, mais um bocado de fundação. Vamos pôr mais uns pilares e vamos tentar sobreviver neste server. Pergunta-me porque é que eu estou aqui a jogar neste servidor. Por isso simplesmente pessoal, porque correu muito mal ter o servidor onde o pessoal sabia que nós estávamos, que os dinheiros queridos sabiam que nós estávamos, porque o pessoal estava sempre lá a destruir tudo e todos os episódios que nós fazíamos tínhamos que criar basicamente uma casa nova. O que, pá, começámos a perder a paciência. Acho que toda a gente estava lá a jogar e começou a perder a paciência de todos os dias, ter que fazer uma casa nova. Porque o pessoal lá entrava e destruía completamente tudo. Bem, tá, já está assim como está. O que é que eu queria pôr mais? Não sei, já tenho porta. Vou já fazer aqui um baú. Começar a guardar as coisas, já faço também um teto. Deixa eu ver aqui. Vou-se pôr já aqui um teto. Parece um teto tão baixinho. Mas pronto, é como... Ah, tenho que fazer outra. Deixem só fazer aqui rapidamente uma... Ah, preciso de mais, preciso. Preciso de mais um pouquinho de... Quanto é que eu tenho? Preciso de 6, tenho 5, ok. Preciso de placas de madeira. A ver aqui, umas quantas. Tá, nós estamos numa zona do mapa que é conhecida por muita gente, sinceramente. Ah, é perto de onde eu costumava fazer as séries com o resto do pessoal. Não é muito longe daí. Nós estamos mesmo ao lado. Ali em frente há uma zona de radioactivo onde há bastantes zombis. Eu sei que pode não ser a melhor zona para estar escondido. É verdade. Mas também ele gosta de estar perto de população. Também não quer estar a afastar toda a gente. E ele claro que tinha que fazer a porta num sítio onde isto custa a vezes de entrar. Ainda está a craftar. Pessoal, o jogo vôo um update. É sério, russos. Parem russos. O jogo vôo um update. Agora temos uma nova arma que temos o revolver. Eu acho que ele está aqui. Revolver. Nós até o podemos fazer. Não, não podemos fazer. Onde é que está? Revolver. Ah, nós não podemos clicar nele ainda. Mas eu acho que até o podemos fazer. Não me recordo já. É um revolver assim um bocado artesanal. Eu já vou ver se o podemos fazer. Eu até acho que sim. Mas a verdade é que ainda não encontrei aqui nenhum... Não aprendi ainda nada. Desde que eu estou aqui neste servidor apenas andei a correr a apanhar algumas coisas. Temos meio dasia de balas. Melhor do que nada. Temos alguma madeira. Isso apanha bastante. Também alguma pedra. Etc, etc. Bom. Já vemos uma coisa aqui no revolver. Não. Precisamos de metal fragment. Precisamos de 80. Temos apenas 15. Bom. Deixa-me só fechar aqui o resto do colhado. Fechar isto aqui assim. Sério que não dá para fechar? Ah, aqui já está. Já está fechado. Pronto. Ao menos já está minimamente fechado. Eu sei que é madeira. Eu sei que chega aqui e alguém destrói isto à primeira. Mas eu não quero saber. Não quero mesmo saber. Bom. Campfire. O que é que nós temos de armas? Estão vocês a perguntar. Temos apenas um machado. Temos o arco. Temos meio dos e oito flechas. As flechas são super baratas de fazer. Não é nada do outro mundo. Temos roupa. Vamos começar a fazer roupa. Começar a fazer também a nossa caminha. Pode ser que alguém tenha pena de nós. E não venha a destruir a nossa cama. Só pôr isto aqui para começar a fazer mais uma carninha e tal. Isto fica mais para iluminar. Sabem porquê? Porque eu vou ficar aqui no meio assim para iluminar. Porque eu vou fazer uma fornalha. Mas já faço. Já faço. Vou fazer logo aqui um sleeping bag na nossa cama. Podem ver. Sleeping bag. Fazê-la 30 segundos para ela fazer. Mas mesmo assim aqui vou já... Abrir. Vou já cozer uma carne. Vou fazer aqui split. Esta carninha. Split. Split. Aqui assim. O que vais estar aqui a fazer? Vá. Está a dizer assim. Assim ele sempre faz alguma. E vamos ligar a nossa fogueira. Bom. Já estamos aqui mais ou menos equipados. Eu sei pessoal. É madeira. Isto não vale nada. Os russos andam por aí. É verdade que os russos têm grande fama de serem cheaters. E são. Eu sou da opinião que... As pessoas falam mal dos brasileiros. Que eles são cheaters. Mas sinceramente. Cheaters para mim são os russos. Não são os brasileiros. Opiniões são opiniões. E a minha é essa. Eu sei maestro. Faz uma barreira aqui assim. Para eles não irem logo ali à tua cena. Pessoal. Quem quiser partir isto de madeira vai partir. Eu agora no início. Não quero passar o vídeo também sempre. Só construir. O que é que eu ia fazer mais? Já temos ali aquilo. Fazer crafting. Vou fazer um baúzinho rápido. Também ainda tenho só o baú pequeno. Graftar um. Mais 20 segundos. Vamos ver aqui qual é a coisa para estar sempre... Eu não sei. Para ter sempre a comida ali pronta. Já está a cozer alguma carne. Deixa ver. Deixa ver aqui. Opa. É. Já temos aqui bastante carne cozida até. Aqui assim. Vai para aqui. Vê se ele já fez o baú. Também está aqui. O baú vamos guardar aqui ao lado mesmo. Aqui assim. Sempre dá para guardar aqui algumas coisas. Bom. O que é que eu vou começar a guardar? Vou começar a guardar isto. Começar a guardar... Não. Já vou agora. Vou fazer primeiro roupa para mim. O que é que eu tenho aqui de roupa para fazer? Não quero estar... Não quero estar ao leo. Vou fazer roupa... Weapons. Vai. Weapons? Tem... O que é que eu posso fazer? Posso fazer alguma? Olha. Posso fazer o hand cannon. É tipo um... Opa. É tipo uma caçadeira. Um rotinho que eu já tenho. Ia puxar o de 9mm. Também não posso fazê-lo. Mas vou gastar metal fragments. Não tenho muitos. A verdade é essa também. Fica um bocado. Olha. Não sei. Vou fazer aqui. Um bocado. Vou fazer o helmet. Ah. São 20 segundos cada um. Rai. É muito tempo. Bem. Entretanto vou guardar aqui algumas coisas que não me interessam. O blood bag fica ali. Game power fica ali para já. O metal fragments também. O papel também. Para já também fica ali rocha que eu acho que não vou fazer nada. Isto vai para a lista. Já não preciso fazer mais para já. Isto também não tem muito mais slots. As balas vão comigo por uma razão pessoal. Eu posso encontrar alguma arma. Se eu vou explorar. E eu posso encontrar alguma arma. Por isso é que eu... Não tenho aqui uma parede para defeticar aqui. Bem. Já me organizo mais depois. Deixa eu ver o que é que eu já... Já... Já cravetei. Até eu guardei. Ah. Está aqui o helmet. Ok. Helmet. Vou fazer também... Onde é que dá? Vou fazer a veste. A veste. Ah. Já podia ter craftado há bocado. Ah. Bem. Daqui acho que está tudo. Vamos cá fora espreitar-me. Como podemos encontrar. Nós... Estão mesmo para fazer aquele hand cannon. É pá. Vou fazê-lo. Vou fazê-lo pela seguinte razão. Que pá. Só arco e flecha não dá com nada. Sinceramente. Fica quieto. Fica o hand cannon com uma arma tipo mesmo 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 de secundária. Ou seja isto vai para aqui. Porque eu uso sempre isto. E agora no crafting vou fazê-lo. Vou fazer logo a veste. Vou logo vestir a veste. Vai ficar aqui assim. Deixa eu ver aqui. Armor. 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 Oi. Onde há? Não. Armor. Não. Weapons. É pá. Preciso ir buscar o Metal Fragments que tem aqui dentro. Metal Fragments. Está aqui. E agora sim. Crafting. Ahm. Posso logo fazer uma workbench? Não. Não tenho stones. Posso stones. Tenho sim. Tenho aqui. Vou fazer logo uma workbench ali. Olha aqui. Vou pôr aqui. Workbench. Ok. Tenho 30 segundos. Vou mais ou menos começar aqui para casa. Eu sei que isto. Isto é mesmo o começar de uma aventura. Mas nós já vamos ali. É ali naquela zona. Vamos por ali. Vamos para ali para aquela zona. Isto é mesmo a casa arcaica. Mas olha que se lixa. Melhor do que nada. Eu sei que só tenho russinho. Por aí acho que são 6 russos aqui no servidor. Também não estão a falar todos. É verdade. Mas eu tenho muito medo deles. Sinceramente. Tipo nunca confiar num russo. Dá sempre porcaria. Tenho aqui uma workbench logo. Fornalha. Eu já faço também quando voltar cá. Não é... Não é a máxima. Ok. Fica aqui assim. Vamos fazer então o que eu ia dizer. Que era o hand cannon. Não é o que nada. Eu acho que ele salvo erro. Se que eu me lembro. Ele leva balas. Leva cartuchos. Que coisa que eu não tenho. É cartuchos que eu levo. Eu faço que eu sou capaz de encontrar ali aquela coisa. Faço o hand cannon. Não sei se ele traz alguma bala. Não me recordo. Por isso simplesmente. Está a fazer crafting. E está. O resto. Não posso deixar aqui também a madeira sinceramente. Os stones podem ficar aqui. As madeira podem ficar aqui. Não quero mais nada. Está a fazer crafting. E... O interior. Ah mano. Está. Vou abrir isto tudo. E fazer também umas calcinhas. Pronto. Não. Já faço. Já faço pelo caminho. Não sei. Deixa eu ver. Vamos se me organizar. Umas setas que há aqui. Fiquei em primeiro lugar. As setas nunca são demais. Acreditem. Aqui assim. Assim. Ah. Tinha uma flashlight. Não vou... Vou só levar os layers. Deixar aqui a flashlight para encaixar numa arma que eu encontro. Pode ser assim. Tem também aqui várias roupas. Eu vou deixar aqui mais coisas. Vou fazer outro baú. Já fiz a hand cannon. Crafting. Oi? Ah. Eu tirei a madeira. Não vou gastar. Tem quantos? Tenho uns 15 ainda. Não vou gastar a fazer aquilo. Não vou gastar não. Não vou gastar. Vou apenas que aqui... Ah. Ia fazer mais um baú. Mas preciso da madeira que está cá dentro. Aqui assim. Fazer assim crafting mais um baú. Box. Fazer crafting rápido mais um baú. E vamos já sair daqui pessoal. Não vale a pena estar a fazer a hand cannon. Ainda bem que... Que eu tirei a madeira que cancelou. Ou seja lá o que aconteceu. Que... Eu prefiro mesmo assim. Eu não vou fazer aquilo. Eu tenho os meus arcos. Tenho as minhas flechas. Melhor do que nada. Qualquer coisa mas faço flechas num sitio qualquer. Também não é. Não é uma receita nada do outro mundo. Vou fazer aqui mais um baúzinho assim. E vou colocar aqui isto. Não vou só fazer aqui. O que eu posso fazer mais com isto crafting? E fazer as calças não é? Faltam as calças. Calças. Pants. Fazer as minhas pants. Ok. Tá. Rápido. Mais 30 segundos. Isto foi quase só craftar. Vou fazer a volta mais uma mensagem. Hello. Não. Não vou dizer nada ré. Não vou ter conversa com eles. Antes que eu me arrependa. Deixa estar os russos a um canto. Para mim russos desde o orzique russos para mim tem uma muito má fama. Eu quase não posso com eles. Estão. Daqui acho que tenho tudo pessoal. Vou só fazer agora aqui isto e vou guardar o resto dos ítimos no baú. Vou fazer aqui. Pants. Já está. Guardar isto. Guardar isto. Guardar isto. Isto. Madeira também. Até vou guardar a madeira e vou levar ao mínimo. Vou levar só as balas. Eu sei que é um risco que eu posso perdê-las. Mas olhem. Isto vou levar sempre para o sacado neutro. Bom. Bora lá então. Vamos a isto. Eu sei que nós temos bastantes zumbis aqui. Isto é logo uma das coisas que me chateia. Eu não gosto muito aqui do arc e da flash. Tipo. Eu acho. Também não soube. Também não. Não bati muito certo com. Com o dispar daquilo. Acho que é horrível o dispar. Só estou a dar esta volta pessoal. Para não entrar diretamente ali no. Naquilo. Ah não. Te esqueçam. Eu estava a confundir a área onde eu estava. Opa. Dei uma travada aqui forte. Ok. Estou a jogar com uma resolução. Então. Este vídeo é de 720p. Estou acostumado a jogar com 1080p. E noto uma grande diferença. Na parte de perceber as coisas ao longe. Já que o meu ecrã é grande. É um ecrã full HD. Estar a gravar com esta resolução. É coisa que eu não vou fazer à próxima. Eu sei que aquela parte. Tipo. Radiativa. Está por aqui. E é. E é. Eu não vou voltar a gravar com 720p. Eu noto uma diferença. Muito estranha. Mesmo. É que temos aqui uma casa. Temos pedra para apanhar. Temos que apanhar sempre recursos. Olha. É ali ao fundo. Acho que nunca tem nada. Acho que isto já teve coisas. Um dia. Já ouvi. Estamos por aqui. Olha. Ontem pessoal. Quando estava aqui a preparar o episódio. Estava a apanhar as coisinhas. Ia morrendo aqui para um zombi. Não ouvi. Não estava de fones. Só sei que leve. Duas chapadas nas costas. Foi correr. Sem parar. Oh pá. Isto é muito difícil de enxergar assim as coisas. Se estejam em vídeo. Vão ver muito diferente do que estou a ver aqui. Pronto. Esta é mais ou menos. Segura a entrar. O que é que nós temos aqui? Oh. Temos uma. Uma mira laser. Boa. Não é uma mira laser. É o tipo red dot. Pronto. Boa. Eu vou ter estas coisas aqui perto de casa. Olha. Temos mais gain power. Temos mais 9 milímetros. Ok. Não temos é comprimidos. Há uma coisa que eu vou querer apanhar pessoal. É comprimidos. Para. Segura. Para a radioatividade. Ela vai começar a subir. Não tarda muito. Acreditem. Não tarda muito. Vai começar a fazer. Posso entrar por aqui? Acho que dava para entrar por aqui. E dá. Oh. Não. Zóbi. Já sabia. Eu vou ter que me afastar dele e dar lhe 3 ou 4 flechadas. Coisa que não é fácil. Porque a flecha é lenta. Vai. Anda cá. Olha. Foi. A primeira. Olha que tuna. Boa. Comprimidos e comprimidos de radioatividade. Juro, já ontem tive meia hora a flechada com um zombie. Ouvi isso. Este agora não fez barulho. Também repararam nisso. Ah, Blood Draw Kit. Ok, boa. Mais coisinhas para guardarmos. Já temos comprimidos. Se a radiação começar a bater forte... Nós vamos... Já está a bater um bocadinho. Vou já tomar um. 18... Vou tomar outro já. Onde é que era? Eu não me recordo. Onde é que se vão voltar as coisas? Estão a apanhar. 48... Está ali um zombie. Vou matá-lo daqui. Foi por cima da cabeça. A sério. Tem que ter cuidado. Para não morrer de forma... Oh, se isso for. Não pudei ter os juros. Contem que tive meia hora a bater num zombie. Ai, ai, ai. Calma, calma. Radiação, radiação. Radiação, master. Radiação. 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 Foge daqui. Por isso, simplesmente foge, master. Foge. Vai lá com radiação. E agora não tens comprimidos. Calma, já passou. Já passou. Vamos só aqui apanhar esta pedra. É complicadinho. É complicadinho. Mas aqueles zombie não... Opa, também foi muito rápido. Fiz aquilo lá. Parece que eu percebi que ia começar a morrer com radiação. Nós temos que apanhar roupa anti-radiação ou então mais comprimidos. Aí sim, pessoal. Para quem não tiver tanto atento ao início do coisa, eu tenho a ideia mesmo de fazer uma série aqui. Tentado. Mantendo-me por este servidor, como eu disse, não dá para divulgar mesmo, pessoal. Pela única razão. O pessoal vai entrar, vai saber onde eu estou. Vai estar todos os dias a destruir a casa. E eu não estou para fazer uma casa todos os dias. Eu posso fazer casa até em titânio ou obsidian. Não me interessa. O pessoal vai sempre arranjar mil e cinquenta formas de mandar a baixo. É o jogo, eu sei. Mas também quem é que quer estar todos os dias a construir uma casa. Eu vou arriscar entrar aqui. Estou acostumado a ver coisas. Fogo, estou levado. Rápido, rápido. Ai, não, não, não. Não sei. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Boa, boa. Mete aqui. Estou a me arriscar bastante. Estou com seja digital de radiação. Mas também se eu morrer tenho ali a minha cama. Venho apanhar os meus itens. Os russos também já se calaram. Calma. Ui, ui, ui. Estou a perder mais vida do que eu pensava. Vamos dar aqui uma voltinha. Oh, oh, oh. Não posso. Eu tenho que arriscar. Eu tenho que arriscar. Está ali ao fundo aqui. Já paravas a radiação. Já paravas a radiação. Boa, chocolate. Bom, isso aqui é bom. Vou não matei ali ao fundo. Porque eu estou a ver que vou morrer. Fugir e tal. Estou a ver que vou morrer mesmo. Sério. Pede uma das casinhas. Dá pouco. Pronto. Se eu morrer vou dropar os itens aqui. Não. Não fez spawn. Ok. Vamos agora ter um bocado mais cuidado. Nossa fome está em cima. Não há qualquer problema. Oi, outro russo. Voltou. Olá, Russian. Russian people. Deixa eu dar uma vez. Deixa eu ir até aqui. Vamos só até ali ao fundo um bocado. Nós sabemos que a nossa casa é para ali. É com o mar à esquerda. Mas também. O mar à esquerda é um bocado relativo. Não é? Vamos tentar encontrar os homens. É, mas é de mim. Os homens não estão mesmo a fazer barulho nenhum. É que... Não é isso assim nada especial. Como é o mobifunny? Vamos ver um bocadinho. Não sei que encontramos mais algumas casas. Isto é as costas daquilo. Vamos ver o fundo. Qualquer coisa. Deixa eu ver. Vamos andar um bocadinho. Não é só que me faltava. Era aparecer aqui algum russo. Está ali zombi. Olha. Vamos matar zombis. Pelo menos eles dropam com alguma coisa. Já que... Mais radi... Ih, estou com muita radiação no corpo. Meu Deus. Estou com muita radiação no corpo. Aqui há... Oi? Alguém está aqui a construir. Sabe? Não deixaram foi aqui nada. Então foi... É tipo alguém que destruiu aqui coisas de alguém. Parece ter alguns ítimos ali em cima de... Alguma coisa... Uma fogueira em cima daquilo. Queremos apanhar esta padrinha aqui. Tem que ter cuidado em olharem ao redor. Deslucionam aí. Aqui temos... Aqui não tem mais nada. Está ali aquele zombi. Dá uma tola daqui. Para ficar chateado não tarde a noite. Nós nos aproximamos mais. Falhamos. Raios. Ele vai ter uma arma para nós. É sério! Vamos pensar de forma diferente. Oh a sério Master? Uau! Uau Master! Talvez... Deves ir ao médico. Ou comprar uns óculos mais fundo de garrafão. Ah! Uma arma! Uma água! Epa! Boa! Nem vou pôr água ali. Qualquer coisa que possa queira beber. Ai ai senhores! Deixa eu ver o que é que há aqui. Deixa eu partir esta padrinha aqui também. Temos de voltar a casa hoje. Não temos já armas mínimas sem ser mesmo esta porcaria. Eu queria mais zombis. Nem que seja vá aprender a fazer algumas. Olha madeira para caraças aqui. Estou desconfiar que neste episódio vou começar a ouvir. Tipo... Tires contra mim. Ok. Não vale a pena. Andarem a apanhar das árvores. Procurem isto aqui que dá muito, muito mais madeira. Andarem a partir de árvores. Sim! Neste episódio. Não. Nesta personagem comecei a apanhar das árvores. Não tenho mesmo nada ao pé mas também. É só correr um pouco. Certamente vou encontrar algo. Estou com muita radiação no corpo. E não sei o que é que eles respondem. Sério. Se algum fã meu é russo por favor. Ou russo. Ou perceba russo. Traduza-me quase este vídeo todo. Na parte ali do que é que eu sou para ali a dizer. Eu estou tentado para caraças. Estou tentado para caraças a entrar ali dentro. Eu já apanhei o meu susto de hoje. Eu não deveria ir para ali. Não tenho mais comprimidos. Não tenho mais nada. Vou só ver o que é que há por aqui. Não me recordo esta parte do mapa. Vamos ali zombis para que chuchu. Vamos ali mais zombis. Eu vou por aqui assim. Eu vou tentar matar alguns zombis. Odeio esta resolução. A sério. Odeio mesmo esta resolução. Até tudo fica meio... Sei lá. Cheio de grão. Nem que eu tinha visto os zombis aqui. É difícil de enxergar para caraças. Está ali um zombi assim. Vou tentar chatear aqui. Vou tentar chateá-lo daqui. Ouviram? Tiro. 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 Foz. Master foz. Foz. Claro. Já estão de tiros aqui. Eu sabia que ia ouvir tiros neste episódio. Sei. Tenho um zombi à esquerda. Vou chateá-lo para ele vir atrás de mim. Eu sabia. Eu sabia que tinha que haver tiros. Sabia. Ter um server com pessoas. Claro que vai haver tiros. É óbvio. Isso seria para mim um tiro. O que é aquilo ali em cima? Será um player? Deixa-me esconder aqui. E ali em cima será o quê? Está aqui um zombi. O que é que ele tem? Balas. E aí viram o bug aquilo dele? Tipo montes de balas ali. Será um player? E a sério Master? God. Muito curioso. Eu quero ir ver. Vou me esconder. Vou dizer assim. Não é um zombi. É um zombi. Mas tem aqui uma casa de lado. Eu estou a ver. É um zombi. Anda cá zombi. Falhei. Eu preciso cá sem setas. É um black zombi. É um black zombi. É preciso quatro flechas. Não é? É. Mas que este é preciso quatro flechas. Eu lembro que havia uns que eram quatro. Vai cá. Vai-te cá. É quatro. Os black zombi são quatro flechas. Para ganhar um wooden sword. Oh boa 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 boa. Boa boa boa. Epá. Agora estou curioso para caraças. O que é que está ali em cima? Ahá. Eu sabia que era uma destas coisas tinha. Mas. O que é que dá um zombi que está lá? Eu vou tentar perceber daqui. Juro. O que é que é curioso para caraças? O que é que um zombi faz aqui? O que é que um zombi fará aqui? Não é master? O que é que um zombi fará aqui? Mais roupa. Era onde que ele estava? Acho que era a luna que ela gosta. Mas sabe uma coisa e vou voltar... Não. Está aqui. É um black zombi. Ok. Tem que ser rápido. Calma master. Já estás a fazer precaria. Porque já falhaste. Tinhas tempo para mandar quatro flechadas no gás. Ok. Mais outra master. Tem que fazer setas em casa. Já está. Mais. O que é que eu agora apanhei? Silence. Olha o silenciador agora. Bom. Vamos para casa pessoal. Vamos para casa guardar as coisas. Eu sei que a nossa casa não vale nada. Mas. Melhor do que nada. Vou só esperar que se... Não. Não vou esperar nada. Vou já andar até de casa. Há pouco já me assustei. Também aquilo não fez spawn com a certeza. Não me recordo quanto tempo... Não me recordo não. Não sei mesmo quando é que é o tempo de respawn. Vamos lá de ir até casa. Já arriscámos ali. Já ouvimos tiro. Pode até nem ter sido para nós. Mas é certo que já ouvimos pum pum pum. Vamos pegar um... Como é que está? Aqui é a nossa casinha. Até aqui. Abrir a porta. Entrar. Vamos guardar aqui algumas coisas como por exemplo isto. Vamos guardar... Não. Fica com as cartuches. E já temos aqui algumas coisas que já aprendemos, vamos aprender a fazer um baú grande e o silenciador. E de resto, já apanhámos algumas coisinhas aqui, temos mais comida, já reparámos na nossa vida. E pessoal, vamos chegar por aqui, este foi o primeiro episódio desta série a solo no Rust. Eu não sei se amanhã quando for fazer o segundo episódio, amanhã é outro dia qualquer. Não sei se ainda vou ter esta casa, mas olha pessoal, seja o que Deus quiser, pode ser que tenha sorte, não sei. Bom, espero que vocês tenham gostado deste episódio pessoal, gosto de favorito para apoiar, não me percam mais. Para quem está a pedir like nos comentários, que eu sei que alguém está a pedir, talvez haja live, pode não ser aqui neste servidor. Mas há de haver mais lives do Rust, não sei ainda pessoal, não sei mesmo. E nunca deixem de apoiar os vídeos pessoal, a sério. Quem não conhece o canal, inscreva-se, fica bem, um grande abraço e... Vamos mandar uma aceita lá para fora, tal como começámos. Até à próxima!